PCD, né? Programa de Combate à Desinformação. Pois é. Quase PC, podia ser só PC. PC. É, o problema é que esse Programa de Combate à Desinformação, a desinformação nesse caso vai ser apenas aquilo que eles queiram, que seja desinformação. Eles são corporativistas, a gente sabe muito bem disso, ah, falou mal de um, falou mal de todos, né? Eu não sei qual dos iluministas... Foi o Fux. Foi o Fux, né? Mexeu com um, mexeu com todos. Mexeu com um, mexeu com todos aqui. No entanto, eles falam tranquilamente, acho que foi o Gilmar Mendes, né? Que são milhões de nazistas que votaram no Brasil. Aí não tem problema, são 57 milhões de nazistas. Então, o problema é esse, é quem vigia os vigias, né? Como que a gente vai deixar na mão uma coisa tão subjetiva do que é desinformação, do que é fake news, do que é discurso de ódio? E aí... E aí...